A história do capítulo 15 do segundo livro de reis mostra o claro contraste entre o rei justo, as Arias, de Judá, e uma sucessão de reis que fizeram o que era mal aos olhos de Jeová em Israel. O capítulo conclui mencionando Jotão, que assim como seu pai, fez o que era bom perante Deus. As Arias tinha 16 anos quando começou a reinar em Judá. As Arias, cujo nome significa Jeová ajudou, era também conhecido como Uzias, Jeová em minha força. Ele fez o que era reto aos olhos de Jeová e governou 50 anos. No entanto, o povo continuava oferecendo sacrifícios aos ídolos nos lugares altos. Durante seu reinado, ele manteve a paz com o reino do norte e seus outros vizinhos, expandiu as fronteiras e fortaleceu o comércio e fortificou as cidades. Podem ser dadas, amigos, inúmeras razões para a longevidade do rei e para o seu reinado de sucesso. Mas, sem dúvida, como mostra a história paralela de 2 Cronicas, A principal razão de seu sucesso foi devido às bênçãos concedidas por Deus ao fiel monarca. Em contraste com esse longo e próspero reinado, o capítulo apresenta uma sucessão de reinados curtos e nefastos em Samaria, de reis que fizeram o que era mal aos olhos de Jeová. Zacarias, que não era o profeta, mas um dos reis infiéis do norte, Salum, Menaem, Pecaías e Peca tiveram reinados curtos, encerrados violentamente, em geral por uma conspiração ou assassinato do monarca. A história mostra que esses reis não somente praticaram idolatria, mas também fizeram o povo pecar, fizeram o povo pecar. Consequentemente, a bênção e a proteção divinas não podia estar com eles. Nessa história, amigos, podemos ver as palavras do Salmo 1 confirmadas. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, e o caminho dos ímpios perecerá. Amigos, amar a Deus e seguir suas instruções certamente nos trará bênçãos, mas se formos contra elas, nos sobreviverá o pecado, sofrimento e perdição. Ao elevarmos os nossos pensamentos ao céu hoje, que possamos nos lembrar das palavras de Moisés. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam vocês e os seus descendentes. Descendentes, hoje, amigos, essas palavras estão em Deuteronômio 30 a 19. Hoje, amigos, façamos a escolha certa. Escolhemos ficar ao lado de Deus. Façamos essa decisão agora, e Ele nos acompanhará. E um dia herdaremos a vida eterna por seu poder e graça. Amém. Amém.